Em Teófilo Ottoni, uma solenidade deu início às comemorações da Semana da Independência do Brasil. Os festejos também se estendem ao aniversário da cidade na semana que vem. A solenidade de abertura da Semana da Independência e aniversário de Teófilo Ottoni, por tradição, é realizada na Praça Tiradentes. É onde tem a estátua do fundador, Teófilo Benedito Ottoni. A Semana da Pátria comemora os 200 anos de independência do Brasil e também os 169 anos de fundação de Teófilo Ottoni. Autoridades civis e militares prestam homenagens. Pio de Castro diz ser momento de dupla festa na cidade durante este mês. Então o espírito é voltado para a nossa pátria, é voltado para a nossa cidade, para que nós possamos, nesse período do mês de setembro, de 1º a 30 de setembro, onde várias solenidades vão acontecer, nós possamos mostrar o nosso amor pela nossa cidade, o nosso amor à nossa pátria e, dessa forma, construir cada vez mais o nosso desenvolvimento, com todas as pessoas, com todos os segmentos da nossa cidade. Para a tropa de 150 atiradores do tiro de guerra em Teófilo Ottoni, a Semana da Pátria tem um significado especial, dedicação à segurança nacional em tempos de liberdade, segundo o comandante Erlon. Sem dúvida é um momento que a gente desperta no jovem atirador, no brasileiro, o sentimento de amor à pátria, proteção às nossas soberanias, às integridades das nossas fronteiras territoriais, bem como a manutenção da paz social. O papel do Exército, nesse sentido, é proteger as fronteiras e o território nacional, bem como contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Ao participar da Semana Festiva pela Independência do Brasil e aniversário da maior cidade do Vale do Mucuri, o comandante regional da PM anunciou duas operações voltadas às mulheres, a inserção delas nas fileiras da corporação e a prevenção à violência doméstica. Aproveitando ainda e fazendo alusão ao Agosto Lilás, uma operação específica durante todo o mês de setembro para o Serviço de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Operações envolvendo o policiamento ostensivo geral, o policiamento rodoviário estadual e a polícia de meio ambiente, todos os serviços executados pela Polícia Militária de Minas Gerais e todas as operações computando para a Operação Filhas de Minas.